Em entrevista coletiva, coincidida na tarde desta terça-feira, no espaço Mais 7, a jovem empresária Amalie Alves comunicou à imprensa o lançamento de uma empresa que investirá na descoberta e assessoria empresarial de novos atletas de futebol e outras modalidades esportivas em todo o Maranhão. A Marlindas Sports é uma empresa genuamente bacabalense que vem preencher uma lacuna no mercado esportivo nordestino. Com registro na CBF, Federação Brasileira de Futebol, a mesa visa promover o esporte, especialmente em bacabal. A agência Marlindas está sendo fundada aqui em bacabal, foi federada pela CBF no dia 30 de junho desse ano de 2022 e eu conto comigo com a equipe maravilhosa. Está aqui do meu lado o Ezron, que é o meu setor financeiro, está aqui o Maicon, que é o meu setor jurídico, o casal Felipe Sobral e a Thaisa Sobral, que é o meu setor de marketing e ali são os meus dois técnicos, que é o professor Gamarra, muito conhecido, com muita credibilidade dentro da cidade e a Vitória também, que é professora aqui da cidade, também muito bem conceituada. Então, graças a Deus, primeiramente agradecendo a ele, eu estou com uma equipe maravilhosa me acompanhando, me obreando e o objetivo da Marlindas, a agência desportiva, é intermediar carreiras de jogadores de futebol, não só aqui dentro de bacabal, mas também dentro do Maranhão inteiro, dentro do Brasil inteiro. A gente tem um pormenor para apresentar, que não é só porque a gente está formalizando a carreira de jogadores, mas como também a gente apoia todas as pessoas que praticam esporte de modo geral, seja no judô, seja no jiu-jitsu, seja no LPO, então a gente está aí para apoiar o esporte no todo. Porém, o nosso foco é o futebol. A gente parte de uma observação, porque só dizer que jogar bola não é o essencial. A gente tem o nosso crivo, que são os nossos técnicos, que eles observam uma criança. Então, no momento que a gente enxerga esse potencial, a gente começa a recursar esse atleta dentro da nossa agência. Então, quando a gente diz que é realmente apoiador de um setor e a gente não coloca a cara, a tapa, a gente não é apoiador. Então, a melhor forma de eu fomentar esse mercado que é tão desvalorizado é recursando o futebol feminino, é incentivando, é trazendo, abrindo portas dentro da agência para o futebol feminino ser intermediado pela agência. Então, como prova disso, a nossa inauguração vai ser promovida com o jogo da agência Marlindas, agência desportiva, contra o Sampaio Correia. Então, a CBF é a confederação brasileira de futebol, né? Então, todos os times estão atrelados à CBF. Então, a CBF, ela gerencia, os clubes gerenciam a agência, estabelecem regulamentos. Então, ali, a CBF está mais como uma gestora. Todas as escolinhas estão abertas para cogitar umas lindas agências desportivas. Inclusive, nós temos atletas do Real Madrid, nós temos atletas do Grêmio, nós temos atletas do União Desportiva, que é o time, que é a Vitória Professora. Então, a gente está aí com a mesclagem, né? A gente não setoriza, a escolinha tal faz parceria com a gente. Não é assim. Na verdade, todos os atletas que têm potencial, a gente está ali objetivando o mesmo intuito. Então, não necessariamente só uma escolinha, mas toda a escolinha, ela está aberta para fazer vínculo com a Marli das agências desportivas. Nós, como responsáveis pelo setor de marketing da empresa, recebemos esse convite da Marli e, de pronto, aceitamos por acreditar nesse projeto, né? Acreditar que realmente é um projeto que tem tudo para dar certo, tem tudo para crescer. E nós ficamos incumbidos de gerenciar toda essa parte de marketing da empresa, desde o planejamento estratégico de todo o conteúdo que será produzido em redes sociais, em conflitos, outdoor, todo esse material gráfico, certo? Tudo isso alinhado com o objetivo da empresa, né? Que é o quê? Que é ser reconhecido aqui em Bacabal, Maranhão e no Brasil. Então, todo esse trabalho gráfico de marketing, de produção de conteúdo para redes sociais, nós que estamos incumbidos e vamos trabalhar e dar o nosso melhor para que seja feito sempre nesse padrão que tem sido feito até hoje. A partir do momento que os atletas começarem a se destacar, né? Regionalmente, estadualmente, nacionalmente, todo esse projeto será alinhado com a Marli e feito de acordo com esse planejamento. Para mim é uma honra, certo? Desde que a Marli me fez esse convite, já me senti honrado. E a gente trabalhar com sonhos, você sabe que é complicado, né? Como você já citou aí, a gente tem uma caminhada já de trabalhar com essas crianças. E quando o sonho é da gente, tudo bem. Agora, quando o sonho é alheio, se torna uma coisa difícil, certo? E eu louvo a Deus também por esse projeto. Esse aqui é um projeto de pessoas competentes, de pessoas sérias, certo? Na qual a criança, o jovem, o adolescente que vem para cá, ele vai estar em boas mãos, como a Marli já citou, né? Desse clipe que a gente vai ter que fazer. A gente tem até um pouco de receio das pessoas também querer até apontar e dizer assim, ah, o meu filho tem talento, mas não pôde entrar na agência, né? Mas, que nem ela falou assim, o sonho é de todos, mas também é nosso. E vamos buscar dar o melhor para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes, através dos treinamentos, através do marketing, através da parte de advocacia com o nosso amigo Michael. Então, de todos, parte financeira, eu creio que cada um de nós vamos dar o nosso máximo aqui, para que possa desenvolver também o esporte e ainda mais aqui na nossa cidade. Bem, né? Então, primeiramente, agradecer a Deus, a Marli, a Deus. E a Marli, pela oportunidade de a gente estar aqui e estar, querendo ou não, a gente vai estar trabalhando com sonhos de crianças, né? E a gente, nós, eu e o Gamarra, trabalharemos com a parte de desenvolvimento dos meninos, parte técnica, tática, forte físico e até mental dos meninos, porque para o atleta ele estar bem, ele precisa estar bem em três níveis, mente, corpo e alma, né? Então, a gente vai tentar estar trabalhando isso com eles, dar o nosso melhor com eles. E como a Marli falou, já foi ex-atleta feminino e é uma área que está desenvolvendo também, assim como outros esportes, estão desenvolvendo, como o amigo falou, o Bacabal, ele é visto por outros esportes. O futebol é mais ou menos, é cinco, seis atletas. E aí a gente vai estar dando esse passo a mais aí com grandes atletas que tem na cidade e tirando esse foco de escolinha, né? Porque a escolinha, ela trabalha atletas e cidadãos. E a gente vai estar trabalhando atletas, como o amigo falou. A criança que ela for querer ser atleta, ela tem que ser atleta. Não é só ser uma pessoa em si, só cidadã. Ela tem que ser atleta, tem que viver aquilo. E a gente vai estar dando esse suporte para eles, para melhorar aí. Para marcar o lançamento nacional da agência desportiva, a senhor Marli Alves anunciou para o dia 31 de julho, domingo, a partir das 15 horas, no estádio Mericão, em Bacabal, um jogo de futebol feminino entre Marlindas e Sampaio Correia. A inauguração da agência, ela poderia ser uma festa, né? Mas eu optei em fazer um jogo, um amistoso, para mostrar o potencial que a gente tem. Então vai ser às 15 horas, no dia 31 de julho, no Mericão. E a entrada é só um quilo de alimento não perecível. E vocês estão convidados para estar lá também. Todos, todo mundo, levar a família, os amigos, os inimigos. Está aberta a porta para todo mundo, tá? Como a gente vai enfrentar um time grande, e para a gente mostrar também que a nossa abrangência, ela não é aqui, regionalizada em Bacabal, vão vir atletas do Piauí, vão vir atletas de fora, justamente para poder compor o nosso time. Porque a nossa... Tem Bacabalenses também? Tem Bacabalenses também, porém, não só Bacabalenses. Virão atletas de fora, porque a gente não agencia só atletas do Bacabalenses. A gente agencia atletas do Brasil todo. Inclusive, a gente tem atleta dentro do Fluminense, atleta sub-10. A gente já possui uma gama, muito assim, que dá para a gente já expor, né? Porém, nós estamos aumentando apenas o jogo, a priori. Então, vamos lá.